E tô buscando a todo momento melhorar, né? Foi a pessoa que você buscou? Ah, em vários pontos sim, Fê. Eu sempre busco me sentir bem com os meus comportamentos, sabe? Eu sou uma pessoa que, sabe, é difícil de falar de você. Me considero uma pessoa do bem, que quero fazer as coisas corretas, né? Que quero me ajudar, ajudar os outros da maneira com que eu ajudaria as pessoas que eu mais gosto, né? Com uma visão bem empática mesmo, né? Tentar ser alguém positivo em todo mundo que passar pelo meu caminho. E eu venho, principalmente na terapia, eu falo, trabalhando muito esses ajustes de comportamentos e conceitos. Porque se você também não aceitar que várias coisas do que você é e não gosta foram coisas que foram implícitas a você durante a sua infância, né? Dentro de todo o meu desenvolvimento, várias coisas na sociedade, assim, já são colocadas e você precisa se reconstruir, se desconstruir, ter novos aprendizados. E eu venho trabalhando isso demais, né? Então, tanto os conhecimentos, pra poder aceitar também a ser um pouco diferente e conseguir propagar melhor a minha informação, quanto nos meus comportamentos pessoais em geral. Melhorando muito os meus comportamentos, os meus relacionamentos, né? Tanto com a minha companheira, etc. Fazia muito tempo que você não tinha um relacionamento, né? É, eu fiquei... Momento aqui, rapidinho, de intimidade aqui. Eu fiquei uns seis anos. Seis anos, né? Sim. Porque foi um pouco traumático. Eu morei junto e aí eu separei. Ah, tá. E aí eu decidi que... Trabalhar. Carreira. Não, eu falei, ah, não tô preparado, na verdade, porque... Ah, por que que acabou a relação? Acho que, ah, sei lá, faltava um pouco de amor. Hoje eu percebo mais, né? Mas era coisa que eu não tava preparada. Mas você era jovem também, né? 20... Era 25? Por aí. 25 anos. Você era muito jovem. Então eu não conseguia lidar muito bem com as situações do cotidiano, coisas de um relacionamento. Aí eu decidi deixar isso de lado e me cuidar, né? Aprender. E foquei um pouco mais ainda no trabalho. Eu tinha aquela visão de quanto mais tempo pra mim eu tivesse, mais evolução eu teria. Mas aí eu fui percebendo que não é bem por aí. Hoje, como eu estou num relacionamento estável, saudável, apaixonado... Com cara de idiota que dá pra frente. Eu percebo que eu não sou um dividido e me subtraio. De verdade, eu sou alguém que consigo me multiplicar, tendo essa companheira ao meu lado, né? Então a gente consegue realmente uma declaração aqui espontânea. Fazer mais coisas juntos do que separados. Tanto ela para com ela e eu para comigo mesmo. Então a gente se soma, né? E temos características diferentes. Eu acho muito legal isso. De assim... City 3. Tempo! Eu acho legal as similaridades também, claro. É, a profissão ajuda. Exato. Ela também é nutricionista. Mesmo cada um tendo visões diferentes. Mas coisas que... Assim, eu sou realmente um workaholic assumido. Eu sou também. E apaixonado pelo que faço. Eu amo trabalhar. E o que me faz vibrar é o conhecimento. Ah, isso aí é uma coisa que eu carrego desde sempre. Toda vez que eu aprendo alguma coisa nova... Então se você começar a me falar sobre um outro assunto que eu não sei... Bem provável que eu me interesse. Porque eu não sei. E aí eu vou querer aprender. É muito louco. E é uma coisa meio que natural, assim. Tipo, alguma coisa diferente me chama atenção. E claro que quando é algo que eu não sei muito bem da minha área... Eu fico mais interessado ainda em saber, né? Então quando eu desenvolvo conhecimento... Eu fico vibrando, assim. É muito louco. E aí a Carol tem coisas diferentes do que... Por exemplo, ela é vegana há muitos anos. Quase uma década já vegana. E aí... Um dos... Das características que me fizeram querer escolher ela... Como alguém que eu ia me entregar por inteiro e tudo mais... Foi ela ser vegana. Que é um diferencial pra mim. Se o check dele é diferente... Com vocês, Carol. Entra aqui, Carol. Entra. Muito bom. Imagina só. Ela entra ao vivo. Oi, amor. Oi, amiga. Ah, então foi por isso. Se você deixar de ser vegana, esquece. Não, mas é que é uma... Que legal isso, né? Que eu valorizo. Que pra ela, pode ser que algumas pessoas desvalorizem. Vejam isso como algo ruim. Tiram em sarro. Ela é linda, né? Nossa, ela é lindíssima. E coisa do gênero. E eu vejo... E é um dos diferenciais. E aí são diferenças minhas. Eu fui criado numa família que... Pra montar um prato. E a nutrição me ensinou isso também. De você ter a sua saladinha, seu arroz e feijão. A sua proteína ou a sua mistura. Mistura. Você entendeu? E aí até a gente entend... E ó... Já atendia vegetariano. Já atendia vegano. Mas... Que interessante. Quando eu vivi o mundo do vegano, o nível de aprendizado que eu tenho ainda, venho tendo, mas que eu tive no início principalmente, foi gigante. E aí, como eu te falei, o conhecimento me faz vibrar. E ela veio pra somar, né? Ela veio pra somar. Rô, é muito complicado. É muito... Me diz com quem tu andas, eu te falo qual peso você terás. E aí, eu te falo qual peso você terás. Música Música